Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não amar E por você eu largo tudo, vou criticar, roubar, matar Até as coisas mais banais, pra mim é tudo, ou nunca mais Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou feito exagerado Agora um amor inventado Show! Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou feito exagerado